Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, irmã benigna São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. As forças quebrantadas do corpo atingem nossa alma. E porque a doença nos prostrou, parece-nos que decaiu também o valor da nossa alma. Engano nosso. Muitas vezes, há uma quase oposição entre o vigor da carne e a debilidade do espírito. De tal sorte, que o sofrimento debilitador de nosso corpo eleva nossa alma. Há na cruz e na dor, a presença da dignidade cristã. Porque o sofrimento restaura um equilíbrio que se rompeu, ou em nossa vida, ou no coração de nosso irmão. Na realidade, o pecado é uma louca tentativa de autonomia contra Deus. Uma desordenada fuga ao Senhor. Uma recusa de sua presença em nossa vida. Ao passo que o sofrimento, aceito com consciência, restitui a Deus o que o pecado tirou. Submete-nos ao Senhor, ordena as coisas na hierarquia legítima, retorna o nosso coração pródigo ao carinho do coração do Pai. E não só em nós. Nos irmãos também, cuja sorte depende de nós, em cuja salvação somos chamados a participar. Há uma eleição de escolha privilegiada que distingue nobremente aqueles membros do corpo místico de Jesus, que como mestre devem ser crucificados para a redenção dos homens. Uma recolhida a mais grandiosa dignidade emoldura todos os que sofrem. Não aprendem todos os homens a respeitarem em silêncio os corações mortificados? Assim como os amigos de Jó, ao se cercarem dele, primeiro guardaram longos dias emudecidos, antes de tentarem suas palavras de conforto. Um esplendor divino resplandece no sofrimento. Deus, ao passar na terra, escolheu o melhor para ele e para nós e, entre as misteriosas eleições, colocou a dor e a cruz. Deus-homem é um símbolo de sofrimento, reparador, salvador e eucarístico, estendido até o fim dos séculos. O sofrimento nos reveste desta natureza divina. A cruz nos aproxima de Deus na terra para nos aproximarmos dele no céu. A distinção dos altos postos na recompensa, Deus como que as condicionou aos trabalhos e penas. Assim, Maria sofreu, e os apóstolos, e os mártires, e todos os santos. É a coragem cristã a moeda que compra o céu. Amemos a austera dignidade do sofrimento. E beijemos a mão de Deus, que nos fere para nos elevar, purificar e tornar-nos eternamente felizes. Trecho do livro Consolando os que sofrem de Dom Antônio Maria Alves de Siqueira Meditemos e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.